Concentração Vai começar o Mandela Nós embasamos maloca Isso é baile de pavão Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Envolvendo essa saliência pra todas as meninas Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Então vai! Passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Ela gosta muito de dança Desce, sobe e não se cansa No grave que o DJ toca Na voz que o MC canta Vai com a pai, com a pai, com a potranca Que balança Novinha dança Na onda do lança Vai com a potranca Que balança Quando o bimbo toca novinha Rebora e dança Ó 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 É o Mascindo do Bich É o Mascindo Maloca Concentração, vai começar o Mandela Nós embraza nos maloca Que isso é baile de pavio Ela passa, sarra, roça Esfrega, dança, quica Envolvendo essa saliência pra todas as meninas Ela passa, sarra, roça Esfrega, dança, quica Ela bate com a banda no palo, então vai Passa, sarra, roça Esfrega, dança, quica Ela bate com a banda no palo, então vai Ela gosta muito de dança Desce, sobe e não se cansa No grave que o DJ toca Na voz que o MC canta Vai com a, vai com a, vai com a, pô, tranca Que balança, novinha dança Na onda do lança, vai com a, pô, tranca Que balança, quando o mimo toca Com a, novinha, rebola e dança Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Com a, novinha dança 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 Com a, novinha dança